Foi aberta a caravana da Rede Cuidar, tá? Até o próximo dia 4 de dezembro, as crianças gestantes de 13, 13 cidades paraibanas vão ser beneficiadas com essas ações. Essa caravana aí, por exemplo, acontece desde 2019. Esse ano tem uma novidade, além de várias especialidades, agora tem ortopedia pediátrica. Parabéns, viu? Conheço muita mãezinha que procura a gente aqui, precisando ajeitar o filhinho, as perninhas. E com isso a caravana vai ter o objetivo de fortalecer a rede de atenção à pessoa com deficiência. Parabéns, viu? Parabéns aí, tá? Solta! Esse projeto de Rede Cuidar é um projeto extremamente importante, porque nós temos condições, através de uma busca ativa, você encontrar principalmente crianças que tenham problemas cardiológicos, que sejam cardiopatas. Você pode resolver e ajudar as mães no acompanhamento do tratamento dessas crianças. E essa caravana que tem uma novidade, que é exatamente a parte de ortopedia, verificar crianças que têm problema de pezinho torto. Ou seja, é um trabalho a mais dentro da caravana. Essa caravana que, desde 2019, ela consegue ser executada por profissionais do estado da Paraíba. Antes, esse projeto era desenvolvido em parceria com o estado de Pernambuco. Mas, em 2019, já conseguimos fazer a primeira caravana com profissionais só aqui da Paraíba. E é o que vai se repetir agora em 2021. E eu espero que realmente alcance o mesmo sucesso que alcançou em 2019. E eu estarei visitando, inclusive, as cidades também aonde estará se realizando essas... Eu diria que é um hospital, na verdade, que vai junto com toda essa caravana. São profissionais, são equipamentos. Todos os exames que são necessários para diagnosticar esses problemas em crianças e até nas mães também acompanham. Então, é um trabalho gigantesco e fenomenal e que eu tenho um orgulho muito grande de manter na Paraíba um trabalho como esse. Eita, 13 horas e 9 minutos, tá? É sobre aquela criança de Santa Rita.